Olá, eu sou Luiz Fernando Ferreira e esse é o Minuto Futuro. Brasília é a sede do 8º Fórum Mundial da Água. O evento tem com missão promover a conscientização e criar ações para conservar a água do nosso planeta. O fórum, que acontece a cada três anos, é organizado pelo Conselho Mundial da Água e já passou por países da África, América, Ásia e Europa. Como destaque do relatório das Nações Unidas lançado no evento, está o uso da infraestrutura verde, que visa preservar ecossistemas a partir do uso da engenharia ambiental ao invés da engenharia civil. O objetivo é melhorar a gestão dos recursos hídricos. Segundo a Unesco, em 2050, cerca de 5 bilhões de pessoas terão baixo acesso à água. No Brasil, uma em cada seis cidades corre risco hídrico, de acordo com o Ministério da Integração Nacional. Para mais informações, acesse o futura.org.br. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto